Posição da guarda, beleza? A escolinha para o chute, eu vou descer a mão da frente, cortar a mão de trás, fazer uma rotação e vou girar aqui, o meu tronco ele vai até a posição onde termina o meu chute, o braço vai cortar lá para o lado de fora, com a palma da mão para baixo, beleza? Eu tenho que manter a minha cabeça no ângulo que eu ainda tenho a visão do meu lado externo, então eu tenho que estar com a visão lá ainda, eu não posso girar aqui a ponto de perder assim, ó, desceu o braço da frente, cortou, rotacionou, trocou, voltou esse para o queixo, então vai ficar assim na hora do chute, ó, desceu, cortou, vou passar jogando o chute e voltar nessa mão, ó, e aí isso aqui eu vou ir cortando, vai ficando mais automático, a gente vai precisar descer tanto depois, ó, cuidado para esse braço na hora do chute eu vou vir para baixo, o braço ele tem que cortar lateral, ó, para que eu soltar um momento, ó, a rotação do pé ela não é local, eu piso a frente para trazer esse chute, então eu vou pisar um pouquinho a frente, ó, pé da frente, todo mundo já sabe, rotacionar sempre, nunca posso chutar com o meu pé reto, beleza? Então, e na hora que eu for fazer sequencial esse chute aí, eu vou jogar, mantendo o mesmo padrão do início, vou fazer dez, a mesma coisa. Obrigado. Obrigado.